e acertos. Então, as questões são essenciais e conseguir resolver tudo dentro do material sem precisar usar papel e caneta é sensacional. Além do que elas são comentadas, então dá para entender exatamente como resolver, por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Está na academia? Dá para treinar para o TAF e para a prova ao mesmo tempo, porque os professores gravam audiobooks. Está na fila do banco, no supermercado? Idem, dá para estudar apenas escutando os áudios. Não importa, você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui. Mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí está perdido já. Não existe, cara. Não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações. E é líder absoluto? Não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado e não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fórum de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas, pode enviar quantas redações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões para o camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, o nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né, para você entender que esse aluno tem muito mais chances de se classificar do que aquele aluno que está catando milho ali na internet, né, pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais, ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada. Não tem comparação, né. Os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que não tem discussão, muitos podem até duvidar, né. Por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos para mostrar aos nossos convidados, aos ouvintes, como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras. E eu acho que sem Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido, porque é um curso excepcional. O Estratégia me ajudou desde o início, não só com as videoaulas completas, mas também com sempre os professores puxando a gente, sempre nas lives, eles sempre sendo atenciosos com a gente, sempre falando, não, vamos estudar, vamos lá, bora. O Estratégia Militares, ele tem tantos diferenciais para o resto, assim, que a gente nem, que eu nem sei imaginar, cara. O curso em si, o material, o PDF, a videoaula, eu não sei se existe um nível maior do que aquele. É perfeito, é completíssimo. O banco de questões é perfeito. Os simulados são essenciais para a preparação. Maiores diferenciais de Estratégia eram os simulados, que eram incríveis. A correção de redação era ilimitada. Em dois dias a gente já recebia a correção e os PDFs eram super completos. É muito bom receber esse reconhecimento, né, cara. E o pior é que tem tanto reconhecimento, tanto depoimento, que a gente nem consegue mostrar todos eles aqui, né. Mas se eu pudesse dar um conselho a você que quer ser militar, esse conselho seria, aprenda e escute quem já passou por isso, quem já passou pelo que você está passando. Com certeza isso é o que vai te levar ao caminho correto. Um grande abraço e até na missão. Até na missão. O Estratégia Militares nasceu com um único objetivo. Tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudesse mudar de vida. Assim como eu mudei e como o Léo também mudou. Fala aí, Ismael. Fala aí. Tranquilo, cara? Pois é, né. Assim como eu, muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares e sonham até hoje. A diferença é que antes da internet e antes do Estratégia Militares, essas pessoas tinham que sair das suas cidades e ir para os grandes centros em busca de cursinhos presenciais para poderem se preparar. Eu mesmo tive que sair do meu estado e me mudar de estado para poder estudar para ir para o Colégio Naval. Sabia, Ismael? Então, Léo, hoje em dia só passa por esse perrengue, por essa situação. Quem quer, né? Porque a tecnologia veio para ajudar e muito. Até mesmo hoje os alunos conseguem estudar, até mesmo sem sair do próprio quarto. Imagina a economia que isso traz para as famílias. Muito grande. Vem aqui comigo, Léo, que eu vou te mostrar algumas novidades. Vamos lá. E, ó, muito embora a gente apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia, o Estratégia Militares tem uma estrutura enorme. Muitas pessoas trabalhando e se empenhando para alcançar este objetivo que é democratizar oportunidades. Com certeza. É, mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso, né, Ismael? A gente cria e atualiza os materiais o tempo todo e disponibiliza isso na internet a um preço já bastante acessível. Sim, nós já fazemos isso. Mas agora avançamos para uma nova fase. Estamos priorizando a tecnologia para facilitar a vida dos alunos e os seus estudos. Testamos várias opções e o LDI se tornou o mais viável, o mais adequado para os nossos alunos. Cara, eu já usei o LDI. É muito bom mesmo. Para fazer uma analogia simples, cara, eu vou comparar ele com o celular. Celular? Como assim? Cara, você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem celular? Cara, a gente usa celular para tudo. Para tirar foto, para gravar vídeo, para fazer áudio, para trabalhar, para absolutamente tudo que a gente faz. Verdade, verdade. E eu acho que a maioria não deve lembrar disso. Mas antes da existência do celular, você precisava de vários aparelhos para conseguir ter acesso a toda informação. Verdade. Para tirar foto, a gente precisava de câmera. Para gravar um áudio, precisava de um gravador. Para ligar, precisava de telefone. E a gente achava tudo isso maravilhoso. Achava super normal. E para mim, cara, o LDI é a mesma coisa. Quando você olha aqui, cara, você vê que até agora estava tudo muito bem com os PDFs, com as videoaulas, o banco de questões, tudo separado. Mas quando você une tudo isso no LDI, a gente vê que agora já não dá mais para viver sem ele. Tem razão, Léo. Vamos então mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica, para que a galera consiga entender o que você está falando. Porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que está assistindo ou nasceu na época do telefone fixo, ou na época do celular. O LDI é um livro digital interativo, em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo. Então, o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes. Fica tudo em um lugar só. Dá para assistir às aulas, estudar pelo material teórico, fazer questões, tudo no mesmo lugar. Por exemplo, Léo, vou mostrar aqui para você. O aluno pode grifar e fazer anotações, e na opção Meus Cadernos, já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo, a partir desses grifos e notas feitos pelo próprio aluno. E para mim, o melhor de tudo é o banco de questões. Como concurseiro e professor, eu tenho certeza, cara, O melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos. Então, as questões são essenciais. E conseguir resolver tudo dentro do material, sem precisar usar papel e caneta, é sensacional. Além do que, elas são comentadas. Então, dá para entender exatamente como resolver, por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Tá na academia? Dá para treinar para o TAF e para a prova ao mesmo tempo, porque os professores gravam audiobooks. Tá na fila do banco? No supermercado? Idem? Dá para estudar apenas escutando os áudios. Não importa, você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui. Ah, mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí está perdido já. Não existe, cara. Não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações. E é líder absoluto? Não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado. E não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas. Pode enviar quantas redações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões. Para o camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né? Para você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que está catando milho ali na internet, né? Pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais. Ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada. Não tem comparação, né? Os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que não tem discussão, muitos podem até duvidar, né? Por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos para mostrar aos nossos convidados, aos ouvintes, como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras. E eu acho que sem Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido. Porque é um curso excepcional. O Estratégia me ajudou desde o início. Não só com as videoaulas completas, mas também com sempre os professores puxando a gente sempre nas lives, eles sempre sendo atenciosos com a gente, sempre falando, não, vamos estudar, vamos lá, bora. O Estratégia Militares tem tantos diferenciais para o resto, assim, que eu nem sei imaginar, cara. O curso em si, o material, o PDF, a videoaula, eu não sei se existe um nível maior do que aquele. É perfeito, é completíssimo. O banco de questões é perfeito. Os simulados são essenciais para a preparação. Maiores diferenciais de Estratégia eram os simulados, que eram incríveis. A correção de redação era ilimitada. Em dois dias a gente já recebia a correção e os PDFs eram super completos. É muito bom receber esse reconhecimento, né, cara? E o pior é que tem tanto reconhecimento, tanto depoimento, que a gente nem consegue mostrar todos eles aqui, né? Mas se eu pudesse dar um conselho a você que quer ser militar, esse conselho seria aprenda e escute quem já passou por isso, quem já passou pelo que você está passando. Com certeza isso é o que vai te levar ao caminho correto. Um grande abraço e fai na missão. Fai na missão. Fala, galera! Beleza? Professor Thiago Limeira na área com vocês aí, gente. Vamos aqui para mais uma aula aí. Hoje é aula, né, mas é o nosso Coruja Games. Hoje é a nossa aula aqui no Carru. Beleza, gente? Então eu separei umas paradinhas bem legais para vocês. Hoje eu acho que, um pouco diferente de alguns Carruis aí, que eu já tinha feito, eu deixei um pouquinho mais de tempo para vocês. Claro, o Carru não dá para falar para vocês fazerem com calma, né? Mas poucas coisas eu botei aquele tempo corrido, tipo 30 segundos, 1 minuto. A maioria eu deixei 1 minuto e meio, 2 minutos, para vocês conseguirem raciocinar um pouquinho mais. Então eu já estou avisando isso para vocês de antemão. E aí eu trouxe as questões, não trouxe uma pancada de questões, porque o meu objetivo não é fazer e passar batido, fazer e passar batido, fazer e passar batido. Então eu quero fazer, tiro dúvidas, a gente comenta alguma coisa, faz alguns comentários aí a respeito de cada tópico. A gente aproveita e faz uma revisãozinha aí, né? Show de bola? Cadê a galera que está comigo aí? A galera já estava em outros Carruis aí já, Ah, o pessoal já deu tempo de jantar, fazer aquele lanche e vir aqui chegar agora? Beleza, gente? Galera, hoje também eu estou falando um pouquinho mais baixo, porque eu estou sem voz nenhuma, a semana toda eu tive mal, tá? Então hoje eu estou falando um pouquinho mais baixo aqui, mais cadenciado, porque minha voz está meio... Meio pato rouco aqui, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos começar então o nosso Carru? Podemos começar? Cadê a galera que está comigo aí, ó? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Podemos começar? O pessoal já está preparado aí, já baixou o aplicativo, já está tudo aí no... Já está tudo aí... esquematizado. Tranquilo? Beleza? Então, galera, já deixa tudo aí esquematizado aí para vocês, tá bom? Para a gente começar já quebrando o pau aqui, já com o nosso Coruja Game. Tá? Estou vendo aqui que já tem mais 60 pessoas. Tranquilo? Beleza. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos começar? Vamos lá. Gente, sem mais demoras, sem mais delongas. Vou colocar aqui na página do Carru. Vou colocar aqui para a gente iniciar. Está carregando aqui para a gente. Iniciar modo... Vou começar, hein, galera? Iniciar aqui em modo clássico. Posso começar? Calma, a galera está pedindo calma. Código eu vou... Quando eu colocar aqui para vocês aqui, que eu vou... Quando eu clicar aqui, que vai aparecer para vocês aqui. Tá bom? Vou pedir só para a produção conseguir enquadrar um pouquinho melhor. Lá em cima não está aparecendo. Isso. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vou botar para iniciar aqui. É o momento que vai aparecer o código PIN para vocês. Tá bom? Ó, então está aí. Isso aí. Perfeito. Ó, então está aqui o código para vocês, galera. Esse aqui é o fim do jogo. Se o moderador estiver por aí, poder botar o link também. Se quiser, poder botar no chat aí também. Perfeito. A galera já vai acessando aí. No áudio, os tempos são variáveis. Então, eu digo assim, tem algumas questões que são mais facinhos, o tempo é um pouquinho menor. As questões que são... É... Tirar o som. Isso, seria isso? Eu estou com o som aqui. Aí as questões que são maiores tem um pouquinho mais de tempo e por aí vai. Perfeito? Gente, eu não estou ouvindo som nenhum aqui para mim. Vocês estão ouvindo algum som aí do carro? Eu já até... Opa, até botei para zerar aqui. Tem som para vocês aí? Para mim, eu não estou... Aqui, de onde eu estou, não ouço nada. Não tem um som para mim. Tudo bem que eu acho que aqui não foi feito para ter caixa de som, né? Mas eu acho que hoje, aqui na configuração, eu tirei o som aqui. Foi, né? Beleza. Porra, quase um técnico de TI, né, porra? E... Que é papum. Tranquilo? Então, galera, está aí o nosso código. Vamos entrando aí. Então, conforme a galera for entrando, a gente vai começando e vou falando com vocês aí. A gente vai fazendo. Tá? Tranquilo? E aí, gente? Como é que vocês estão aí? Preparação? Reta final, né? Agora é o momento de dar o gás. Antes da gente começar, galera, só também falar com vocês também. Alguém aqui não se inscreveu aqui na Operação Dayan? Inscrevam-se na Operação Dayan. Tá? Porque dentro da Operação, você vai estar tendo acesso a todas essas aulas. Caso você queira rever algum tipo de conteúdo. Alguns conteúdos não vão ficar abertos no YouTube, vão sair do YouTube, entendeu? Vão ficar só para quem se inscreveu. E aí, quem se inscreveu, pode ir lá. Ver, rever, tá bom? Perfeito? Aí, se você está inscrito, você consegue ficar vendo lá quantas vezes você quiser, qualquer aula que você quiser. É claro, eu não estou falando que você tem que ficar assistindo dez vezes a mesma aula, mas às vezes, você fala assim, cara, naquele tempo lá, no finalzinho da aula, o professor ia dar um bizu, eu esqueci e tal, você pode voltar lá e pegar. Tranquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos 46 aqui na nossa sala, né? 47. Vamos lá, vou começar, hein? Vou começar. Perfeito? Então, vou dar início aqui ao nosso jogo. Lembrando, gente, se vocês tiverem dúvida, tá? É só vocês perguntarem, que eu vou pausando aqui, e a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Show de bola? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Ó, mais um para chegar a 50, hein? Mais um para chegar a 50. Quem é o combatente que vai fechar 50 aqui na sala aqui com a gente? Vamos lá? Cara, vale o kitzinho sim, tá? Vai ter brinde sim. Nos outros estão tendo também? Eu tenho quase certeza que tem o kit também, tá? Nos outros tiveram? Nos outros tiveram alguma coisa? Mas eu acho que está previsto sim premiação, tá? Não está previsto sim premiação. Tranquilidade? Então, vamos lá. Coruja Game. Premiação para o melhor classificado, sim. Vai ter. Beleza, gente. Então, vamos começar. Vou iniciar agora, hein? Todos tiveram, esse também terá. Tá bom? Então, que vença o melhor. A minha camiseta já está garantida lá em casa, hein? Quero ver quem vai levar agora, hein? Então, vamos lá, galera. Ó, verdadeiro ou falso aí, ó. Em uma progressão aritmética, se o primeiro termo é 3 e o décimo sétimo termo é 43, o elemento A9 é igual a 23. E aí? Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. E aí, ó, vou nem ficar falando muito para vocês pensarem. Falei para vocês que vai dar, ó, falei para vocês que vai dar bastante tempo, tá? Para vocês pensarem, mas lembrando que se você responder rápido, você ganha mais ponto, né? Alguma precisa de conta, algumas dá para você safar, assim, de cabeça. Nada que eu botei aqui, gente, é conta para caramba, tá? Nada que eu coloquei aqui é conta, contas absurdas. Perfeito? E aí? Tempo está acabando, hein? Tempo está acabando, hein? Galera, isso aí é verdadeiro, tá? Por que que é verdadeiro? Aí foi o que, ó, alguém perguntou ali, ó. Vai precisar de conta ou vai dar para safar de cabeça? Gente, era só você perceber que o elemento 9 era o termo médio. Beleza? Então, se ele é o termo médio, se ele era exatamente o elemento central, ele é a média aritmética dos extremos. Perfeito? Então, matava por aí. Isso aqui é probabilidade, probabilidade, é propriedade da progressão aritmética. Era só você ter usado isso aqui, ó. Deixa eu vir para cá, ó. Lembra das propriedades da progressão aritmética? Na propriedade da PA, o que nós temos? O elemento central, ele é a média aritmética dos extremos. só que a soma de termos equidistantes é sempre o mesmo valor. Perfeito? A soma de termos equidistantes é sempre de mesmo valor. Então, isso vale para o primeiro, não vale só entre o primeiro e o terceiro, valeria entre o primeiro e o último pegando o elemento central. Show de bola, gente? Então, resolvido? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. Deixa eu avançar aqui. Vamos ver como é que está a pontuação. Ó, beleza, hein? Vamos lá. Questão tranquila, nada. Essa questão, gente, ela não é difícil, mas ela é uma questão que se você não está ligado nisso, você fica tentando montar a continha, tentando... Então, nada do que eu fiz aqui, gente, é que coisa que você vai ter que pegar e ficar rabiscando, 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 fazendo dez contas, não. Não tem tempo para isso. Tudo foi montado aqui com passos rápidos. Então, vamos lá. Equação da reta que passa por esses pontos aí. E aí? Verdadeiro ou falso? Foi como eu falei para vocês, ó. Precisa dar uma rabiscada nisso? Dá para dar uma rabiscada. Porra, marcou errado? Só que isso aqui, se tiver maceteado, sai rápido. Se tiver maceteado, sai rápido. Perfeito? Então, vamos lá, gente. Falta pouco aí, ó. 20 segundos. Olha, não vai ficar dando resposta aí no chat, não, hein, pô. Isso é falso, galera. Isso é falso. Isso é falso. Mas qual foi o objetivo de eu colocar essa questão? Gente, isso aqui vocês têm que fazer rapidão. Isso aqui é assim, ó. Olhou para esse tipo de questão? O que você tem que visualizar, galera, é isso, ó. Aqui, ó. Toca aqui, ó. Menos 2 e 0, 0 e 5. Tocou aqui, ó. 1. Acabou. Coeficiente angular é quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. 5 meios. Termo independente é esse, ó. 5. Perfeito? Então, galera, não é 2 quintos, é 5 meios. Beleza? Então, viu como é que eu fiz rápido? Eu só visualizei os pontos de interseção. Beleza? Isso. Tá bom? Só que tinha que se ligar. Eu botei de propósito 2 quintos ali. Alguns ali devem ter ido no impulso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Vou avançar aqui, ó. Pô, o maluco da prep aí está arrebentando, hein. E aí? E aí? Cuidado, eu já falei com vocês assim, ó. O tempo não está corridão, não. O tempo não está corridão, não. Dá para vocês analisarem com um pouquinho mais de calma. Claro que quem acerta, faz mais rápido, mata mais rápido. Foi? E aí? Tá emocionado ali, pô? Opa, deixa eu botar para cá que ele sumiu lá. Isso. E aí? Beleza. Ele quer o volume, pô. Não é área não, caramba. Vamos lá? Galera, essa é tranquila, né, pô? Também, ó. Vocês estão muito ansiosos, cara. Vocês estão nervosos. Vocês estão nervosos. Vou botar aqui, ó. Galera, volume. Como é que é o volume aqui? A área da base vezes a altura, pô. É prisma. O triângulo é equilátero. O prisma é triangular. L², raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4. As arestas são todas 4. 4², raiz de 3. 16, raiz de 3. Foi? Então, de novo. Eu estou fazendo rápido aqui, por quê? Eu quero mostrar para vocês como que o mecanismo é rápido. Tá? Eu quero mostrar para vocês como que o mecanismo é rápido. Como dá para fazer isso aqui no tirocínio. Na velocidade. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos aqui para mais uma. Eu vou aumentar aqui para vocês verem de novo. E aí? Domínio de função, log com expressão quadrática. E aí? Ó, já tivemos 25 respostas, né? E aí? E aí? E aí? Sem falar resposta no chat, hein, pô. Quer dizer, sem falar resposta não, né? Sem dar opinião, né? Pode estar errado também, né? E aí? Olha, acho que a maioria já fez, né? Acho que a maioria já chegou a fazer. Galera, sem emoção hoje. Falei para vocês, ó. Está com tempo. A maioria aqui está com tempo, tranquilo. Tá? Mas eu estou botando detalhe. Estou botando detalhe. Estou botando detalhe. Entendeu? Está com tempo, tranquilo. E vocês estão desesperados, pô. É falso. Por que é falso? E aí? Por que ele é falso, gente? Porque o intervalo está fechado, pô. A solução está bonitinha. Menos x ao quadrado mais 5x menos 6. As raízes são 2 e 3, pô. Sacou? As raízes são 2 e 3. Só que na função log não pode ser igual a zero. Tem que ser maior que zero. Entendeu? Então você quer o intervalo aberto. Você não podia incluir 2 e 3 ali. Entendeu? Então, galera, galera, pessoal, deu mole nisso aí. Muita gente errando. Muita gente, praticamente meio e meio aqui, pô. Praticamente um empate técnico. Perfeito? E não era uma questão difícil. O ruim é quando tu erra e fala assim, porra, bagulho moleza, né, mané? Moleza. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, vamos avançar. Opa, mudou o placar aqui, hein? Mudou, hein? Então vamos lá. O valor mínimo aí dessa função. Cuidado aí com o domínio. E aí? Cuidado aí com o domínio da função quadrática. Analisa direitinho. Vocês estão muito emocionados hoje, hein? Vocês pegaram o carro do Esquian também? O carro do Esquian tava tranquilo igual o meu? Que eu tô, porra, eu tô uma manzona aqui, né, porra. Cara, uma parada que eu acho muito fantástica no carro é o como que tem coisas que a gente erra no carro que a gente erraria facilmente na prova, né? E às vezes na prova a gente erra isso. Tá vendo? Às vezes na prova a gente erra exatamente a troca do sinal. Sacou? A gente erra... É... Pô, ali o negócio é errado. Isso é o bacana do Carro. Se tu for olhar, tu vai falar assim, Pô, Thiago, o Carro não tem perguntas difíceis. Sacou? Pô, muitas vezes o objetivo aqui é mais atentar pra você na sua atenção, sabe? Do que propriamente pegar no nível de dificuldade da questão. E é interessante como a gente consegue pegar assuntos, perguntas, digamos assim, mais bobas, mais tranquilas, e às vezes pegar um detalhezinho, tá? E dar um mole nisso. E aí, gente? Por que que teve tanto falso assim? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem que tomar um cuidado aqui, gente. E eu já fiz muito isso. E eu já fiz muito isso. Ó, qual é a minha função? x ao quadrado menos 2x menos 8. Vou voltar aqui. x ao quadrado menos 2x menos 8. Quais são as raízes desse cara? 2 e 4. Tá vendo? 2 e 4. A minha função faz isso, ó. x ao quadrado ela é, tem como raízes aqui, não, perdão, o produto é negativo, né? Deixa eu ver aqui, ó. x ao quadrado menos 2x. Deixa eu ver só se eu peguei a função certa. Menos 2x menos 8. Aí quem são as raízes desse cara? 4 e menos 2, ó. Então aqui é 4. E aqui é menos 2. Tá vendo? E o domínio dela é quanto? É do menos 2 pra mais infinito, tá vendo? Então eu tô pegando a função daqui pra cá. E o gráfico dela tá aqui, ó. É isso. Aí o x do vértice vai tá aqui e o y do vértice tá aqui no menos 9. Foi ou não foi? Qual é a pegadinha que pode acontecer aqui? Que eu, nos outros carruis eu fiz diferente. o que eu vou fazer nos outros carruis? Eu pegava uma função sacou? Aí a função vinha aqui, ó. Primeira raiz segunda raiz e pra cá. Aí eu colocava, por exemplo, o domínio da função eu pegava, por exemplo, o domínio da função daqui pra cá. se o domínio da função tá daqui pra frente, gente, significa que a função não existe antes, aí muita gente vai na fome e pega o vértice dela. Só que se o domínio tá desse x pra frente, tá vendo? Só bota o domínio da função como indo do x pra infinito, o que acontece? Significa que essa parte todinha aqui não vale. Aí qual é o valor mínimo dessa função? É zero. E não menos alguma coisa como poderia aparentar. Tá bom? Então só cuidado com esse detalhezinho aí. Perfeito? Mas dessa eu deixei. Era só pra você pegar o x do vértice e o y do vértice mesmo. Se você realmente fizesse isso você matava a questão. Tá? Então vamos lá. Opa, gente nova aí no pódio aí na frente. Então temos aqui uma função real. Tá aparecendo pra vocês aí na tela? Isso, agora foi. Tá? 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 E aí? E aí? E aí? Ó, tudo com tempo tranquilo pra vocês fazerem. Não tô apelando, não tô... Vocês vivem reclamando que eu apelo, que eu pô, aí eu não sei o quê. Então botei aqui tranquilão pra vocês, ó, de boa. uma dez segundinhos, terminando aí. Essa era light, né? Essa era light. Tá ligado, tô matável, hein? E aí? Opa! E aí, gente? E aí? Por que que geral marcou um? Vocês caíram na pegadinha, né? Eu botei aqueles mil e pouco ali pra ver qual era de vocês. Botei os mil e pouco ali e... Na verdade, você tinha que ficar na dúvida entre sete ou um, na verdade. Tá bom? Qual é a pegadinha dessa questão? Essa questão aqui, ó, é que não tá aparecendo aqui pra eu apontar pra vocês, ó, mas deixa eu vir pra cá, ele é log de dez mil, ela tá assim, ó. Vou pegar aqui uma página em branco, ela tá log de dez mil, que é dez à quarta, menos três cosseno de alguma coisa. Pouco me importa essa alguma coisa. Só que qual acho que foi a pegadinha que vocês caíram? Gente, vocês estão tudo acostumados a pensar assim, cosseno de x tá entre menos um e um. Concorda comigo? Perfeito? Só que olha só, gente, pra eu maximizar essa expressão, eu preciso que isso aqui, eu preciso que isso aqui seja maximizado. Tá vendo? E como é que eu maximizo esse cara com sinal de menos? Pra eu maximizar esse cara, eu preciso que o cosseno seja menos um. o cosseno vai ser mínimo, só que o cosseno mínimo dentro dessa expressão, ó, quando eu coloco aqui dentro dessa expressão o menos um, menos daqui com menos daqui vira mais. Esse cara aqui, ó, quem é log de dez à quarta? É quatro. Então, o meu f máximo ele é quatro do log de dez à quarta, menos ou menos mais, mais três, que é sete. Então, essa função, ela é maximizada quando o cosseno é mínimo, é invertido. Sacou? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando que isso pode aparecer pra você também, gente? em denominadores, tá? Em denominadores. Aqui, ó. Se você quer maximizar, ó, se isso aqui é fixo, né? Imagina que isso aqui é um número, dois. Se você quer maximizar essa expressão, é só você minimizar o denominador. Está vendo? Ou vice-versa. Se você quiser minimizar a expressão, você maximiza o denominador. E ele pode botar aqui embaixo uma função trigonométrica. Está vendo? Aí, nessa função trigonométrica, ele pode botar assim, ó. Dois menos cosseno de x. Sacou? Então, ó, se esse cara for um, fica dois menos um, dá um, dois dividido por um, dá dois. Se esse cara for menos um, vai ficar dois menos menos um, dá três, isso vira dois terços. E aí eu tenho a ideia de mínimo ou máximo dali. Tá? Então, galera, cuidado com isso aí. Cuidado, 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 cuidado. Beleza? Isso pode aparecer pra você sem fração, também vai se analisar ali máximo e mínimo. Vamos voltar aqui no nosso jogo, vamos avançar. Então, vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui que já ainda tem falta questão pra caramba, hein. E aí, ó? O paralelogramo pode ter diagonais congruentes? E aí, essa é um pouquinho conceitual, ela é mais rápida. E aí, ó? E aí? Verdadeiro, galera. Tá? Por que verdadeiro? O paralelogramo é isso aí, ó. Quando for retângulo, quando for quadrado, aí ele tem diagonais congruentes. Agora, por isso que eu coloquei assim, pode ter. Agora, se eu falo o paralelogramo é um quadrilátero com diagonais congruentes, aí seria falso. Mas como eu falei, pode ter. Verdadeiro. Opa! O maluco da prep aí, ó. Deu a volta por cima aí, voltou com tudo, hein. E aí? Outra conceitual também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 5, 4, 1... Acabou. Põe, meteu ali, quem sabe essas teoriazinhas aí é maluco. Falei que hoje eu tava meio mal aqui, hein? Minha voz aqui tá braba. Galera, mas olha só, isso aqui tem que tomar muito cuidado. Todo quadrilátero que possui diagonais perpendiculares são losangos? Não. Só que tem que tomar cuidado que a volta é verdadeira, né? O losango sempre tem diagonais perpendiculares. Mas não é tudo que tem diagonal perpendicular que é losango. Tá vendo? Vamos ver isso aqui? Rapidão. Então, só mostrar pra você um exemplo. Só pra mostrar pra vocês aqui um exemplo. Aqui, ó. Diagonal perpendicular. Isso é losango? Não. Acabou. Tá vendo? Então, não é todo mundo que tem diagonal perpendicular que é losango. Agora, mas todo losango tem diagonais que são perpendiculares. Show de bola? Então, vamos avançar. Só pra gente, só pra finalizar aqui com vocês essa ideia. Gente, o losango, pra ser losango, todo losango também é um paralelogramo. E o paralelogramo, o princípio das diagonais do paralelogramo é que ela se corta no ponto médio. Tá vendo? Isso aqui não tá tocando no ponto médio. Tá vendo? Tá vendo? Ah, tá. Isso aqui não tá tocando no ponto médio. Opa. Trocar aqui e voltar. Tá. Isso aqui não tá tocando no ponto médio. Aqui não tá aparecendo pra vocês. Travou aqui pra mim. Tá bom? Deixa eu ver se eu volto aqui pra mim. Mas quando eu dou o tab aqui, agora... Ih, doideira. Mas enfim. Tá? É... Pra ser losango, tem que cortar no ponto médio esse perpendicular. Lá é perpendicular, mas não tá no ponto médio. Tá? E tocar no ponto médio é conceito de paralelogramo. Diagonais que passam pelo centro. as notificações dentro desse tempo... E assim, eu vejo... vejo.. Exatamente E aí? Falso, né, gente? Do decágono tem 12 lados, né? Então, as diagonais que não passam, que passam pelo centro, são 6, tá? Tranquilo, galera? E não 5. Eu botei aí de propósito para vocês se ligarem aí com, né, talvez bater aquela dúvida, né, de decágono, do decágono, tá? Então, só cuidado com isso. O diagonal que passa pelo centro é n sobre 2. Tiago, e o que é isso que não passam pelo centro? Você calcula o total, n que multiplica n menos 3 sobre 2, e subtrai n sobre 2. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Estamos quase na metade aqui, né? 10, 19? Essa é boa, hein? Olha, essa aí talvez tem que pegar um pouquinho para a parte aqui, né? Dá para fazer de cabeça, se tiver na manha. Eu sempre comento alguma questão parecida com essa aqui nos meus carros, cara. Sempre comento algo dos meus carros. Essa, se você partir de um zero absoluto que você não sabe nada, dá trabalho para caramba. Agora, se tu se ligar em várias paradinhas aqui, sai rapidão. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Cadê o pessoal que está comigo aí, ó? 10 segundos, hein? Fez, Christian, isso daí? Não, essa é maldosa, essa é maldosa. Essa é a maldosa, mas, por exemplo, essa é uma que poderia muito bem cair numa prova, por exemplo. Vamos lá, gente. Parece que é difícil pedir distância de ortocentro, circuncentro e tal. Mas a pegadinha dessa questão estava aqui, ó. Alguém lembra quais são os lados do triângulo? 5, 12 e 13. Você tinha que se ligar que isso aqui é pitagórico. Logo, esse triângulo é retângulo. Se esse triângulo é retângulo... Aqui, ó. Sua hipotenusa... Sua hipotenusa é o diâmetro. Está vendo? A hipotenusa é 13. 13 sobre 2. 13 sobre 2. Centro do círculo circunscrito. Se o triângulo é retângulo, esse é o ortocentro. Ortocentro é o valor do raio. 13 sobre 2. Acabou. Só isso. Só isso que tinha que fazer. Tinha que fazer mais nada. Só isso. E olha que eu poderia ter complicado um pouco mais essa questão e ter perguntado sobre o baricentro. Como assim, Tiago, perguntado sobre o baricentro? Por quê? O que o baricentro faz? Não divide isso aqui em 2 para 3? Isso aqui ainda é 13 sextos. Perfeito? E isso aqui é o dobro de 13 sextos, que são 13 terços. O Noaldo ali falou que viajou legal, viajou que tipo assim, mas não compreendeu o que eu falei? Ou foi aquela viagem, mas não compreendeu o que eu falei? Passos que tínhamos que dar nessa questão. O primeiro passo era visualizar que isso era pitagórico e logo era um triângulo retângulo. A distância do ortocentro ao circuncentro, aqui, no caso do triângulo retângulo, é só isso. Aqui, centro da circunferência, que está fora do triângulo. No caso do triângulo retângulo, esse diâmetro já é hipotenusa. Está vendo? Só que ele acaba sendo ponto médio, porque o centro é raio e raio. Então fica 13 meios. 13 meios. E aqui, gente, é mediana. Está vendo? Também é 13 meios. Então, ó. E aqui é o ortocentro. Então é 13 meios. Está bom? Todas as respostas que eu coloquei ali, tinha alguma coisa a ver, está vendo? 13 sextos, 13 terços, só o 13 quartos que não. Está bom? Isso pode cair para vocês, cara. Pode cair para vocês na prova. Pode não cair isso, mas conceitos que envolvam isso podem cair muito facilmente. Então vamos lá. Vamos lançar aqui. Daqui a pouquinho a gente está acabando. São 19, então faltam 8. O ortocentro é o ponto de conta das alturas. No caso do triângulo retângulo, esse ortocentro fica exatamente no vértice. Essa é tranquila, rápida. Essa tem que só tomar cuidado para não se afobar. Para o senhor emocionar. Entendeu? Essa é aquela só para tu no 1. Perfeito? De boa, né? Só dividir por 2 e trocar o sinal. Tá? Ou dividir por menos 2. Perfeito? Então vamos lá, vamos avançar. Você liga na próxima aí, hein? Lucas, deixa eu terminar essa daqui e eu volto na do Pitagórico. Deixa o pessoal se concentrar nessa aqui e eu volto lá no Pitagórico, tá? Tá? Ó, essa eu dei até bastante tempo, mas se tu raciocinar bem, tu faz rápido isso aí, hein? Tchau. Tchau. Tranquilo é essa daí? Tranquilo é essa daí? Então, como todo mundo já fez, vou voltar aqui para mim. Vou começar a... Só comentar o pessoal que tinha perguntado ali da terna do Triângulo Pitagórico. Galera, olha só. Aqui é o seguinte, gente. Aqui é o seguinte. Existem infinitas pernas pitagóricas. O que é isso? Existem infinitos números que você pode escrever como elementos que vão encaixar naquele triângulo que nós chamamos de pitagórico. O problema é que nós, em geral, só conhecemos 3, 4, 5. Agora, como identificar? Não tem regra como eu identifico. Ou, pelo menos, não tem uma regra que vale a pena eu ficar mostrando para vocês, para você ficar testando para identificar se é ou não. O ideal é você só decorar alguns. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 12, 13. Tá bom? Existem algumas outras. Por exemplo, você costuma ver... 8, 8, 15 e 17. Às vezes você pega uma questão... Vitória lá, hipotenusa 17. Aí tu fala, putz, hipotenusa 17, maluco. Aí tu fica cateto 15 e tu fala, porra, será que vai dar certo, mané? Aí tu faz lá e tu faz assim, caraca, mané, deu 8. Porra, certinho. Por quê? Porque já é pitagórico, entendeu? Então você tem 8, 15 e 17. Tem aqui... 20, 21 e 29. 7, 24 e 25. Isso aqui são exemplos de ternas que são pitagóricos, tá? É claro, eu não recomendo ficar decorando isso não, tá? Não recomendo ficar decorando isso não. Agora, quando você sabe, vale a pena. Já viu aquela questão de trigonometria? O seno de x é 7 sobre 25. Aí tu fala, puta merda, cara. Esse maluco botou 7 sobre 25. Aqui, ó. Cateto. Tá vendo? E hipotenusa. O outro cateto é 24. Tá vendo? Então você consegue matar coisas assim. Quando você sabe já a ternas pitagóricas, sai rapidinho. Tá bom? Então vamos lá. Galera, essa daqui, só pra eu comentar com vocês, x ao quadrado. Olha só, vou comentar aqui mesmo. Ah, não tá aparecendo não? x ao quadrado. Tá assim, ó. Vou só organizar. Mais y ao quadrado. Mais 2x. Aqui tinha 1 mais 1, não tinha? Aí, ainda tinha um 6y, não era isso? Isso. Mais 6y mais 1 igual a 0. Gente, era simples aqui, ó. Pega esse 1 e joga pra cá. x ao quadrado mais 2x mais 1. Já tem aqui, ó. Nosso trinômio quadrado perfeito. Quem é o próximo? y ao quadrado mais 6y. Quem falta pra completar aqui? É o 9. É menos 6, né? Quem falta completar aqui? É o 9. É o 9 que você vai colocar do outro lado, que vai tirar a raiz quadrada e vai dar o raio 3. Tá vendo? Rapidinho que eu fui fazer essa. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Falei em trigonometria, apareceu ela aí, ó. E aí? E aí? E aí, tem certeza que acaba nada? Cuidado pra não cair na pegadinha, hein? Foi, geral respondeu, né? E aí, galera? Alguém caiu na pegadinha aí? Vamos ver se alguém caiu na pegadinha? E aí, ó. Tá vertical na pegadinha aí. Qual é a pegadinha? Vocês estão acostumados a ver o 3, 4 e 5, né? Aí eu joguei 3 quartos, mas, pô... O triângulo, gente, é 3, 4 e 5. Sena é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá vendo? Então, eu teria que ter colocado 3 quintos pro outro cara virar 4 quintos, e não 3 quartos. Tá bom? Então, só cuidado com isso. Perfeito? A galera aí já safou aí a pegadinha, né? Então, vamos lá. Ixi, essa daí. E aí? Eu tô vendo os comentários de vocês aí. Vocês são fogo, irmã. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Tá aparecendo aí na tela aí? Chute sincero. Ih, o Alas se mandou bem ali. Falou que acabou de estudar, pô. Ih! Ó, quem falou de minha terra tem palmeiros onde canta o Sabiá, não vai dar ladrão, hein? Sabiá vai cantar no lugar errado, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Caraca, geral marcou falso, né? A maioria, né? Cadê o Sabiá cantando aí? Cadê? O Sabiá não cantou não, né? Galera, o que vocês comentaram, o que vocês falaram aí? Na minha terra tem palmeiros onde canta o Sabiá? Tá certinho, tá bonito. Só que quando você faz por esse caminho, você chega em raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E alguém comentou isso, né? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá certo. Só que a pergunta é, é verdadeiro que é isso aqui? Eu não tô dizendo que o outro tá errado. É isso que vocês ficaram assim, do tipo, vocês acharam que sendo de 15 só pode ser escrito de uma forma, né? Sacou? Então vocês não identificaram aquele raiz de 6 já e depois, é, então é falso. Entendeu? Sacou? Aí, isso aqui, gente, também é o seno de 15. Só que é o seno de 15 quando você faz pelo arco metade. Aí, ó, aí é diferente. Você lembra disso aqui, ó? Pra quem não lembra, é isso aqui, ó. Ó como é que é bonito, ó. Pra quem não lembra, é isso, ó. Seno ao quadrado. Bota assim, ó. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso aqui é o cosseno de 2x, ó. Quando você esquecer, é só fazer isso, ó. Foi? Se eu somar todo mundo, eu mato o seno. Não é o que eu quero, porque eu quero descobrir o seno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair as duas expressões, ó. Quando eu subtraio, eu mato o cosseno. Vai ficar 2 seno ao quadrado de x. Isso aqui é 1 mais cosseno de 2x. Então, ó, eu descubro que seno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x. sobre 2. E agora eu tiro a raiz. O que é o seno de x? Raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Sacou? Aí, ó, o que você faz aqui, ó, mudançazinha de variável, mudançazinha de variável. Tá vendo? Esse 2x aqui você chama de k, e esse vira k sobre 2. Aí o seno de k sobre 2 é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de k sobre 2. Quem é a cosseno de 30? É 1 menos, né? Perdão. É 1 menos. Quem é a cosseno de 30? Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Quando você joga a raiz de 3 sobre 2 aqui, vai dar o valor lá. Tá bom? Quando você faz k igual a 30, esse cara vira 15. Raiz de 1 menos raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Aí vai dar 2 menos raiz de 3 sobre 4. 4 sai da raiz. Tá ligado? Aí, só terminar de fazer a conta pra vocês, ó. Isso aqui fica 2 menos raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Raiz, né? Dividiu por 2, dividiu por 2 e dividiu por 4. Essa aqui fica raiz de 2 menos raiz de 3, por 2. Tá vendo? Aí, por que eu tô mostrando isso? Aí vocês vão falar assim, isso não cai. Porra, aí, adoro quando alguém falar isso. Cara, isso aqui já caiu, não é ar? É ar já cobrou. Cosseno de 15. Aqui. Tô falando que você tem que decorar isso? Não. Mas é importante você saber isso. Isso é importante. Se você para aqui, tá bom. Se você parar aqui, tá bom. E depois é só detalhe. Se você parar aqui, tá bom. Seno ao quadrado é 1 menos coseno de 2x sobre 2. E depois é só tirar a raiz e ajustar o sinal, essas coisas assim. Tá? Então se parar aqui, já tá legal. Perfeito? E eu tô colocando pra vocês, saber que existe outra forma. Não fica... Porra, só existe daquela maneira, não. É melhor você tomar esse baque hoje e ficar sabendo que existe outras maneiras, do que ser surpreso na hora da prova. Tá bom? Então vamos lá, galera. Tá acabando já, hein. Períodozinho dessa função aí, hein. Essa é light, né? Dei até muito tempo. Nem pra dar esse tempo todo, não. E aí, as questões estão legais, cara? Hoje eu dei tempo pra vocês, tranquilo. Às vezes eu boto uma rápido, aí o pessoal fica reclamando. Pô, aqui tá com delay, tá com não sei o quê. O cara vê 10 segundos depois, bota uma parada de 30 segundos. Aí dá uma travada ainda na internet. Aí quando o maluco lê, acabou o tempo. É por isso que hoje eu fiz uma parada mais leve, entendeu? Pra vocês. Noaldo, se você for do Rio, se tiver a porta de prova, você consegue lá o kit lá na porta de prova, pô. Aí, ó. Galera, como é que é o período da função trigonométrica, seno e cosseno? 2π sobre A. Onde há esse valorzinho aqui, que multiplica. Log, i. Porra, sai pra nada isso aqui, pô. O hotel de Acre, pertinho do Rio, pô. Só dá um pulo lá na porta de prova, volta pra prova rapidão e... Aqui, ó. Período é 2π dividido por esse valorzinho aqui. Então, aqui eu só enfeitei, ó. Palhaço aqui, ó. Só botei um monte de coisa, não sai pra nada comparando o período. Tá bom? É 2π sobre 3, verdadeiro. Então, vamos lá. Opa! Gabriel aí, ó. Tomando aqui, ó. Aponta aqui no finalzinho, hein. É, i elevado a 2024 é 1. Então, pouco importava ali. Aí, meti um naviozão de marinha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Cara, eu falei de porta de prova Mas ainda não sei se vai ter, cara Talvez Eu, Thiago, pinte em algum local Mas eu não tenho certeza Tranquilo? Porra, galera, não precisa nem fazer conta É só marcar, porra Isso aí nem precisa fazer conta Não precisa desenrolar, não, né? Entendeu? Então eu vou ver onde vão ser os locais de prova E eu pretendo pintar em algum local lá Mas eu dou um alô pra vocês aí Já, pô, me segue lá no Instagram, cara Que quando acontece um evento assim Eu aviso lá no Instagram Eu faço um story lá, publico alguma coisa Que eu broto lá no lugar Foi? Maioria acertou, né? Alguém marcou 6 fatorial? Galera Quando você coloca M logo no começo A letra A aparece duas vezes, né? Então é permutação com repetição Entendeu? Aí aparece a permutação com repetição Por isso que é 6 fatorial, 2 fatorial Tá bom? Então vamos lá Probabilidade agora, hein? Essa parece difícil, mas não é muito não Não é tão difícil assim não, hein, galera? Não é tão difícil, mas não é tão difícil E aí? E aí? Olha, tem dois falando aí, ó Porta de prova C e A Bom lugar pra brotar lá, hein? Casa do marinheiro Galera, aqui não era muito difícil, gente Olha só Espaço amostral de lançamento de dois dados É 6 vezes 6, 36 Tá vendo? É 6 vezes 6, 36 E aí você quer que o lançamento seja maior que 10 Só pode ser 11 ou 12 Ou seja, só pode sair 5 e 6 6 e 5 Ou 6 e 6 Só tem três casos Então é 3 de 36 Então é 3 de 36 1 e 12 avos Viu como é que é rápido? De cabeça com vocês, ó Mas tem que saber que o espaço amostral no lançamento de dois dados é 36 6 pra um, 6 pro outro 6 vezes 6, 36 São 36 casos E pra soma ser 11 ou 12 12 só se você lançar dois dados e bater em 6 Uma forma E o outro ia lançar 6 e 1 6 e 5 Ou 5 e 6 Tranquilo? Aí daria 3 dividido por 36 Não, como é que você lança dois dados e vai sair 6 e 6 6 e 6 Não, nesse caso não Aí não tem como Entendeu? Perfeito? É a mesma coisa, pô Agora, tem diferença se sai o 5 primeiro e 6 depois ou 6 primeiro, entendeu? Aí tem diferença Tranquilo? Então vamos lá Porra aí, Gilbala aqui, mano Na última rodada ele Botou as caras aqui, né? Na penúltima rodada ele chegou chegando, né? Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó É tudo 6, pô Tudo dado 6 Ih, caraca Esse tempo acabou, hein? Esse aqui O tempo foi menor do que eu imaginava Esse foi do susto, galera Foi mal Esse aqui eu sem querer botei pouco tempo Vamos lá Mas esse aqui não era tão difícil, né? Vamos olhar aqui Isso aqui é bizu, gente Toda vez que aparecer esse 1 mais i, 1 menos i Quando você multiplica pelo conjugado Tem mais uma pergunta ainda, gente Esse cara fica i1 ao quadrado Menos i ao quadrado Só que i ao quadrado é menos 1 Então esse cara vai 2 Perfeito? E aqui em cima fica 2 Que multiplica 1 mais i Então cortou, cortou Na verdade, todo número complexo É 1 mais i Então o que é 1 mais i? É 1 pra cá 1 pra cá O módulo dele é raiz de 2 E não 1 Perfeito? Tem mais uma ainda, galera Fica calmo, pô Tem mais uma ainda Dá pra recuperar nessa última aqui, hein? Ó, já fica atento aí Vai que o tempo tá curto também, ó Essa é rápida também Dá pra fazer de cabeça Ó, o tempo é curtinho Tempo é curtinho Vai lá, vai lá que o tempo é curto Vai lá que o tempo é curto Essa aí ficou com o tempo curto Vamos, 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 vamos Essa é verdadeira Por que que essa Essa não fazia Essa daqui, cara Não precisa nem fazer conta Eu já falei isso com vocês Já coloquei isso Você tem em outro carro Tá? Eu sempre falo Isso vale 1, gente Isso é 1 Pode decorar, porra Sempre aparece em prova Ah, Thiago Eu vi em outra prova Caiu diferente Caiu começando no 1 Aí, porra Se começou no 1 Isso é 1 Com mais 1 que tem aqui O resultado é 2, porra Ah, Thiago Eu vi em uma prova Começou com 4 4, 2, 1, meio Aí tu, porra É só tu sabe que do meio pra baixo é 1, porra Entendeu? Do meio pra baixo é 1 Então esse cara dá 1 Log de 1 dá 0 Então isso é verdadeiro Tá? E é isso E aí, quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? JP JP, você sabe como Como pegar aí o brinde? Você sabe como pegar o brinde? Dá print nisso aqui Tu vai ter que provar Que foi tu que ganhou, né? Tu vai ser Então já deu print nisso aqui, JP JP Davi, tu é do Rio, Davi? Tu é do Rio, Davi? JP, né? Então printa isso aí Manda lá pro Vencer Coruja, né? Tá bom? Olha, entra em contato conosco Ali no chat Você já até botou ali o linkzinho Entra em contato conosco Beleza Pô, galera, só de longe, né? Que vai falar assim Pinta numa porta de prova lá Pô, arranja uma Uma camiseta e safa, pô Ah, galera Mas olha só Vamos lá Esse Eu acho que vai ser Hoje Hoje O Coruja Games Ele foi do de 26 ao 28 Então encerrou aqui comigo Aí vai falar assim Ah, eu nunca mais na vida Eu vou ganhar um Com o Coruja Games Eu vou ganhar uma oportunidade Não, galera Quando for ter prova da EA Vão rolar os Coruja Games da EA Quando tiver ESA Vai rolar da ESA Quando tiver não sei o que Vai rolar não sei o que Então vai ter uma pancada ainda Então vocês podem estar sempre participando aí De outros Tá? Ua, uhu, Naviguaçu Ua, bom Vai fazer em Campinas Sacou então, galera? Então, ó O JP dá o print disso aqui Que vai lá ganhar o prêmio É um Pix, se não me engano De brincadeira Mas vocês vão ganhar o kitzinho lá, tá? Beleza? Galera, valeu a pena aí pra vocês? Valeu a pena? Vocês gostaram? Então Eu Vamos lá Na programação inicial Estava do 26 ao 28 Perfeito? 26 ao 28 Pode ser que algum professor ou outro Tenha tido algum problema E tenha tido a necessidade de trocar Tá? Aí nesse caso Pode ser que ainda venha Algum Coruja Games pra frente aí Mas a princípio Acho que ele iria do dia 26 Até o dia 28 Então hoje Na quinta-feira à noite Seria o último Tá? Mas pode ser que Se algum professor precisou trocar Pode ser que ainda tenha o de física Tá? Tá bom? Olha lá Fulcone foi pro dia 1 Dia 1 é segunda-feira Se não me engano, né? Beleza, gente? Pô, aí dois Aí tu não tá de sacanagem, né? Pô, dois pega Eu, hein? Aí Vocês fazem o Coruja Game, mané? Vocês não fazem essa parada Pra poder aprender, não, né? Vocês fazem pra pegar a camiseta, né? Vocês são fogo, maluco Vocês fazem a parada pensando mais na camiseta do que na... Pô, vou aprender um bagulho novo Vocês são fogo, mané, na moral Gente Tranquilo, galera Então deixa eu só voltar aqui pra minha apresentação Deixa eu botar aqui lá na... Ó, galera É... Ah, meu Instagram não tá aqui não, ó Se vocês forem me seguir lá no Instagram Arroba prof Tá? Ponto Thiago Limeira TH, gente Qualquer coisa vocês podem me chamar lá no Instagram Se vocês têm alguma dúvida do concurso Alguma coisa a perguntar Vocês podem mandar mensagem aí Não tem problema nenhum Tá bom? O objetivo é a camiseta, né? O que aprende vem de brinde, né? Ai, porra, vocês são fogo, cara Cara, o garotinho uma vez fez uma porta de prova lá no Nordeste lá, cara Ele levou os kits lá pro Nordeste, hein Pois fica de olho lá se o garotinho não vai fazer algum evento lá Vai, pô, chamar a galera lá Tá bom? Gente, então é isso Já até passei aqui do meu horário um pouquinho Tá? Galera, muito obrigado a participação de todos aí Espero que vocês tenham gostado aí Fiz aqui com... Essa semana, cara Eu fiquei acabado com uma gripe maluca Que, porra, mané Arreado desde segunda-feira, mas Sem voz aqui Mas, porra, fiz aqui com mó carinho Mó dedicação aqui pra vocês Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, galera Eu raspo a cabeça Saindo daqui eu vou lá no Burger King Garantir meu hambúrguer lá Estou ligado, tem promoção, né? Os carecas pegam o hambúrguer lá no Burger King, né? Saindo daqui eu passo direto Pego meu hambúrguerão e vou pra casa Tranquilo, gente? Galera, fique com Deus aí, gente Um abraço a todos aí Valeu, galera Valeu, tchau, tchau Fique com Deus aí Um ótimo final de semana pra vocês aí E vamos nos vendo aí nessa reta final pra prova aí Valeu! O Estratégia Militares nasceu com um único objetivo Tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudessem mudar de vida Assim como eu mudei e como o Léo também mudou Fala aí, Ismael Tranquilo, cara? Pois é, né? Assim como eu Muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares E sonham até hoje A diferença é que antes da internet Antes do Estratégia Militares Essas pessoas tinham que sair das suas cidades E ir pros grandes centros Em busca de cursinhos presenciais Pra poderem se preparar Eu mesmo tive que sair do meu estado E me mudar de estado Pra poder estudar pra IPCA e pro Colégio Naval Sabia dessa, Ismael? Então, Léo Hoje em dia só passa por esse perrengue Por essa situação Quem quer, né? Porque a tecnologia veio pra ajudar e muito Até mesmo hoje os alunos conseguem te dar Até mesmo sem sair do próprio quarto Imagina a economia que isso traz pras famílias Muito grande Vem aqui comigo, Léo Que eu vou te mostrar algumas novidades Vamos lá E ó, muito embora A gente apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia O Estratégia Militares tem uma estrutura enorme Muitas pessoas trabalhando e se empenhando Pra alcançar esse objetivo Que é democratizar oportunidades Com certeza É, mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso, né, Ismael? A gente cria e atualiza os materiais o tempo todo E disponibiliza isso na internet a um preço já bastante acessível Sim, nós já fazemos isso Mas agora avançamos para uma nova fase Estamos priorizando a tecnologia Pra facilitar a vida dos alunos e os seus estudos Testamos várias opções E o LDI se tornou o mais viável, o mais adequado para os nossos alunos Cara, eu já usei o LDI É muito bom mesmo Pra fazer uma analogia simples, cara Eu vou comparar ele com o celular Celular? Como assim? Cara, você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem celular? Cara, a gente usa celular pra tudo Pra tirar foto, pra gravar vídeo, pra fazer áudio Pra trabalhar, pra absolutamente tudo que a gente faz Verdade, verdade E eu acho que a maioria não deve lembrar disso Mas antes da existência do celular Você precisava de vários aparelhos Pra conseguir ter acesso a toda informação Verdade É, pra tirar foto a gente precisava de câmera Pra gravar um áudio precisava de um gravador, né Pra ligar a gente precisava de telefone E a gente achava tudo isso maravilhoso, né Achava super normal, né E pra mim, cara, o LDI é a mesma coisa Quando você olha aqui, cara Você vê que até agora estava tudo muito bem Com os PDFs, com as videoaulas O banco de questões, tudo separado Mas quando você une tudo isso no LDI E a gente vê que agora já não dá mais pra viver sem ele Tem razão, Léo Vamos então mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica Pra que a galera consiga entender o que você está falando Porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que está assistindo Ou nasceu na época do telefone fixo Ou na época do celular O LDI é um livro digital interativo Em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas Que facilitam o estudo Então, o aluno consegue estudar Sem precisar abrir várias abas Ou procurar outras fontes Fica tudo em um lugar só Dá pra assistir as aulas Estudar pelo material teórico Fazer questões Tudo no mesmo lugar Por exemplo, Léo Vou mostrar aqui pra você O aluno pode grifar e fazer anotações E não...